Com o DJ Luquinhas o baile fica pequeno O DJ Luquinhas acabou de chegar Vai descendo, vai descendo, vai descendo Ela tá doida pra quicar Ela tá doida pra chegar Então deixa, então deixa DJ Luquinhas Vem, 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 vem pra cá Vem, 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 chama ela, ó Vem pra cá, então deixa molhar, então deixa DJ Luquinhas Vem, 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 Com o DJ Luquinhas o baile fica pequeno O DJ Luquinhas acabou de chegar Vai descendo Ela tá doida pra quicar Ela tá doida pra sentar Então deixa DJ Luquinhas Vem 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 pra cá Vem 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 Chama ela Vem pra cá então deixa molhar então deixa DJ Luquinhas Chippin ele pipin ele pipin ele pipin ele pipin ele pipin ele pipinere Pipin ele pipin ele pipin ele pipin ele pipin ele pipin ele pipinere Até deixar a mulher antesa deixar Um J.J. Louquinha Chippin em Girl buzzwer Do que, do que, do que Bora pra ela